O projeto da Escolinha de Futebol teve início em 2016. Era um sonho do José Luiz Dariva e é gratuito. Não tem gasto nenhum, os meninos chegam. O único gasto que os meninos têm é adquirir um uniforme. Isso não tem jeito, não tem como a gente dar uniforme. E nos demais dias, no ano, não tem gasto nenhum. Os meninos têm até lanche no final de todo o treino, que são nas terças, quintas e sextas. Todo final de treino, a gente tem frutas. E vai além de momentos de interatividade entre os participantes. O grande objetivo da gente é proporcionar saúde para os meninos. E é lógico que também é a detecção de talentos. Então a gente não faz esse trabalho à toa. A gente faz pensando em revelar meninos para um time profissional. Inclusive, a semana passada esteve aqui um avaliador da Azuris e de todos esses meninos que estão treinando hoje, dois meninos chamaram a atenção dele. O projeto social de futebol Bairro Bortote atende 60 crianças de 8 a 16 anos. A gente pede que quando o menino tiver interesse de vir participar do nosso projeto, que venha um adulto junto. Ou a mãe, ou o pai, um responsável, para que possa saber a respeito do nosso projeto. Como funciona? De que maneira que é o projeto? Como que está aqui? Dá uma olhada no projeto para vir. É isso que a gente pede sempre, porque a responsabilidade nossa é muito grande. Porque a gente não é, porque é um projeto social, que a gente não toma todos os cuidados. Muito cuidado com as crianças para não se machucarem. E pensando sempre num futuro, ou no futebol, ou um futuro de cidadão mesmo, os atletas. Por conta da pandemia, todos os participantes seguem as medidas de segurança com aferição de temperatura, álcool e máscara durante os treinos, conforme o protocolo recomendado pela Vigilância Sanitária. Dentro de campo, quem dá as ordens são os professores. Um deles é o Paulo Tonial, que tem orgulho de trabalhar com o grupo. Eles entendem bem o trabalho da gente, eles têm vontade, essa garotada que está aqui, está com muita vontade de treinar. Hoje em dia, essa faixa etária, eles estão muito com jogos eletrônicos, computador, celular, videogame, né? E estão deixando de fazer um esporte. E eu acho muito importante nessa parte, por causa disso, que eles estão aqui fazendo uma atividade física. Há cinco anos, o Gabriel Luiz participa do projeto. Eu queria fazer algum esporte, eu sonhava em jogar futebol, né? Não profissionalmente, mas para ter alguma coisa para fazer. Aí eu vim aqui, que eu soube que estava tendo uns treinos, e o professor é bom também, daí meu pai já conhecia e eu vim aqui. Está valendo a pena? Bastante. É muito bom vir aqui. Além de conhecer pessoas novas, você faz um exercício. O município de Pato Branco auxilia a escolinha de futebol através da Secretaria de Esportes, que apoia a prática esportiva e dá oportunidade para crianças e adolescentes com o projeto social. Legalmente, a entidade é constituída, né? A lei nos ampara para a gente oferecer, através de materiais e infraestrutura, o suporte para que essa associação desempenhe o seu papel social aí no resgate e também na valorização dessas crianças na prática da modalidade. O campo é municipal, por isso, o município pode auxiliar. O projeto acontece no estádio Abel Bortotti. Leva o nome do pioneiro, pai do João Pedro. João contou que na década de 60, no bairro, foi organizada a Associação Esportiva e Cultural Bortotti. Neste período, era muito comum os torneios de futebol. Reunia lá 20, 30 equipes e essa nossa associação tinha vontade de participar disso. O meu pai, o Abel Bortotti, gostava do futebol e tinha caminhão e era o que transportava a piazada para os torneios de futebol. E ele foi mais longe. Daí, ah, não, então é uma opção ter o nosso estádio de futebol. Então, no terreno da família, seu pai iniciou o campo, mas não teve tempo de concluir. Veio a falecer logo em seguida. Outros amigos e moradores do bairro concluíram o campo. Em homenagem, deram o nome Abel Bortotti. Não sei por causa da pandemia, mas tenho uma ideia de 20 de setembro, seria aniversário do pai, a gente fazer um evento aqui e com a nossa família, um jogo de futebol simbólico, em homenagem ao nosso pai. Que, infelizmente, como eu te falei, não teve tempo de ver diretamente a obra dele concluída. Mas, com certeza, de onde ele está, ele está vendo que o trabalho dele, a iniciativa, teve um excelente resultado. Está tendo, né? E vai ter muito mais. E vai ter muito mais.